Música 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Malyaha, Malyaha. Malyaha, Malyaha! Final de novo. Final de novo. Vamos lá pra mim. Carta vira a chão com o fim de mim. Carta vira a chão com o fim de mim. Carta vira a chão com o fim de mim. O nadasassa manda-handa-dika obtidim.. Siasse daí chapdi muve.. Nadasassa manda-dika! Nasse daí chapdi muve, O yaknada-dika-stika! Nadas savoir-dika, f cardamussfffaa 사�boot-fac ouit diffusca Nadasassa manda-dika, E se digerir a chandreca